Milhares de manifestantes tomaram as ruas de praga neste sábado, na véspera do trigésimo aniversário da Revolução de Veludo, que derrubou o regime comunista na antiga Tchecoslováquia. O protesto exige a renúncia do primeiro-ministro do país, acusado de corrupção. O grupo cívico Um Milhão de Momentos para a Democracia, organizador do protesto, considera inaceitável que o magnata bilionário continue a liderar o executivo, mesmo após todas as suspeitas que existem em torno de seu governo. Segundo dados da polícia local, cerca de 200 mil pessoas se reuniram no centro de praga neste sábado.